Digimon World 3 Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Digimon World 3 No ultimo episodio a gente foi atras do... A gente foi atras da mascara do Sepikmon Que foi roubada pelo Yatemon O que? Você quer lutar comigo? Não, mas... Essa é uma batalha de Digimon Olha só Só que aí a gente conseguiu Aí o Sepikmon deu uma erva e a gente conseguiu passar pelo Zambamon Que safado E aí a gente chegou na cidade de Suzaku Então vamos ver se a gente vai encarar o outro líder de ginásio Olha só Vamos ver E aí E aí E aí E aí Mega Chama Ah, não tem grande coisa Se você está aqui, você derrotou os Zambamon Eu acho que você é melhor do que parece É isso aí, treme na base Bem-vindo, essa é a loja de itens Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, um é Valdemir. Certo, lembrarei disso. Além disso, você viu um rejumão bonitinho verde? Ah, momon ou terremon? Bem, ah... Eu não sei. O que você acha que é, Valdemir? Bem, ah... Eu sei, é o Gremon, tem que ser. Então, eu estou procurando por o Gremon nesse momento. Vamos falar com você. Ah, o que é com ela? Desde quando o Gremon é bonitinho, haha. O que eu duvido que ele tenha arma melhor do que a gente tem agora. É, porque a gente comprou no mercado negro. As crianças não deveriam jogar jogos. Estou apenas brincando, mas não jogo demais. Você ouviu o rato da sorte estando de volta? Nossa, já faz um tempo. Eu penso porque ele voltou. Floramon são muito boas em dançar. Eles estão tentando se tornar as rainhas da dança do servidor. Ah, já vi que não vamos deixar ir ver o líder. Olá, eu sou... Ah, ela é ali, de Suzaku. Então, você está pronto para entrar na minha arena? É, mas é claro. Ah, você parece realmente confiante. Mas não me subestime porque eu sou uma garota. Ah, eu vou me enfrentar, mas eu quero apostar a conta que ela não vai me entregar... Ah, a insignificante ou alguma coisa. Olha uma porrada. Ah, qual é? Ah, qual é? Porrada. Ah, até parece que é defender. Ah, ainda ataca duas vezes. Toma. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí